Vim fazer o meu passeio matinal na varanda e dar uma olhadinha nas minhas filhotas verdinhas e me deparei com a minha peperomia melancia cheia, infestada, tomada de coxonilha de carapaça. Ah, quase morri do coração. Corri na mesma hora. Eu disse, vou aproveitar e gravar um vídeo pra mostrar pra o pessoal se eles estiverem passando pela mesma situação, vou mostrar o que eu faço e o que dá certo pra mim. Aliás, essa não é a primeira vez que ela tem coxonilha. Eu acredito que ela já veio, já infestada. Eu cuidei, mas fiz aquele cuidado de qualquer jeito. Usei aquela misturinha da internet famosa. Lembrou? E não deu certo. Hoje, tirei tudo. Inclusive, ela estava até do mesmo jeito que eu plantava antigamente. Manta, drenagem. Aí hoje eu já mudei. E hoje eu coloquei o que eu acredito que é o melhor. Olha o meu inverno. Não está tomando conta da parede. Essa é a minha peperomia melancia. E hoje eu tive uma grande surpresa, desagradável. Eu fui fazer a rega e negligenciei, né? Porque ela fica no lugar de difícil acesso. E olha o tanto de coxonilha, de carapaça, que está a minha plantinha. Eu fiz uma observação no vídeo que eu falei sobre coxonilha, que a gente deve observar bem as plantas que a gente compra, né? E traz para dentro de casa. Essa peperomia foi um desses casos que eu comprei. Ela já veio com coxonilha. Mas eu tratei e achei que estava tudo bem. E troquei de vaso. Lavei o vaso. Troquei o substrato. Mas não adianta. Essa coxonilha, ela tem a reprodução mais lenta do que a farinheta. Mas também se reproduz muito, né? Ela se instala na planta. Ela não prejudica tanto quanto a coxonilha farinheta. Mas ela também prejudica, porque ela atrapalha a fotossíntese da planta. As formigas também gostam muito dela, porque do mesmo jeito, elas produzem aquela geleinha, né? O cocô da coxonilha é bem atrativo para as formigas. Assim as formigas acabam espalhando essa coxonilha para as outras plantas. Essas misturas caseiras comigo não adianta. Comigo não resolve. Eu só trato com inseticida. Eu vou logo direto para o que dá certo. Eu não fico fazendo experiência. Já fiz muito. Cansei. Já perdi planta por causa de coxonilha. Porque eu preferi jogar fora do que tratar, porque estava infestada. A planta que eu ganhei, a planta que eu comprei. E essa daqui, eu vou usar inseticida. Vou usar. Vou trocar o vaso. Aliás, vou lavar o vaso. Vou jogar o substrato no lixo. Vou jogar fora. Vou usar outro substrato. Já estou aqui com o substrato. Para tentar salvar a minha peperômia. Você pode ver pela aparência da planta, que a coxonilha de carapaça, essa é a de carapaça mole, ela não prejudica tanto a planta, como a farinheta. A farinheta, a planta definha mesmo, né? E essa daqui, não. Ela prejudica, mas a planta não definha. E como eu sempre via, ela esconde bem as ramas, né? Como eu sempre via. E hoje eu fui molhar e achei de dar uma olhadinha. É sempre bom dar uma olhadinha. Ontem foi dia de lavar as folhas, que eu lavei as folhas de todas as plantas grandes. Fiz aquela sujeira na garagem, na varanda. E hoje eu fui dar mais uma olhadinha, que eu gosto. Toda manhã é uma xícara de café na mão. E observando as plantas. E me deparei com isso. Aí agora eu vou fazer essa troca. Vou lavar, né? Vou lavar bem embaixo da torneira. Vou colocar o inseticida. Vou limpar com a mão. Estou até aqui com um pedaço de papel higiênico. Para limpar. É igual a piolho, gente. Não tem jeito. É igual a piolho. É igualzinho a piolho. Tem que catar, tem que limpar, tem que ter paciência. Senão não vai. Vou tirar ela agora do substrato. Retirei aqui do substrato. Algumas folhinhas já estavam caídas. O substrato aqui. Não vou reaproveitar. Vou jogar tudo fora. E vou desinfetar o vazinho. Como ela é bem sensível. É uma planta muito... O caule é bem molinho. Eu não vou poder esfregar muito. Mas vou fazer o máximo que eu puder. Porque está uma calamidade. Se fosse uma planta mais fácil de encontrar, eu com certeza jogaria fora essa planta. Porque olha... Mas eu vou com toda paciência catar todinha. Olha. Já soltou uma folhinha. Elas são muito sensíveis. Muitas vezes... Essas coxonilhas... Elas se parecem também com... A farinhenta. Elas podem ser brancas também. Só que são as de carapaça. Eu vou parar por aqui. Porque está caindo muita folhinha. Eu sou muito ciumenta com minhas plantas. Tenho muita preocupação de perder. Vou dar uma paradinha. Mas eu já tirei uma boa parte aqui com a mão. Vou agora lá para a mesa. Continuar o processo. Com o papel higiênico. E mudar o substrato. Vou jogar fora esse substrato. Vou lavar bem aqui... A cuia. E vou colocar a inseticida aqui também na cuia. Antes de colocar o substrato. E muda de fogos. Agora sim. Uma coisa boa. Especialmente. Viver. Próbos. Arriga. Próxima. Próximo. 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 Essa cuia, ela tem os buracos muito grandes, o substrato sai com muita facilidade quando a gente vai fazer a rega. Então, nessa cuia aqui, eu vou colocar uma manta, um pedacinho de pano, porque eu tô sem o pratinho aqui, mas eu dou preferência aos pratinhos agora, eu não uso, tô parando de usar a manta. Nos vasos que geralmente eu mesma faço a perfuração, eu parei de usar o tecido, a manta, inclusive as pedras. Tá bem limpinho. Passei a escovinha também, não tem nenhum... Como o vaso é escuro, daria pra perceber qualquer coisa, mas aqui está perfeitamente limpo. Eu uso um ralinho aqui na lavanderia também, igual aqueles ralinhos de pia de lava-prato, já pensando nisso mesmo, né? Pra não entupir. Vou limpar a mesa. Essa inseticida. Outro cuidado que você deve ter quando vai usar essa esses pedaços de tecido, assim, pra colocar no fundo do vaso, é que muitas vezes são tecidos que eles não escoam muito bem a água. Eles são praticamente... eles são quase impermeáveis. E aí, ao invés de ajudar, só atrapalha. Ele não permite que a água escoe muito bem. E muitas vezes, quando você vai fazer o replante, tá aquele mingau, aquela lama embaixo. Isso não é bom pra planta. Procure sempre um tecido mais permeável. Um pedaço de toalha, né? Que é algodão. Que ela tem as tramas mais vazadas. E aí, escoa melhor a água. Porque, realmente, esse tecido aqui é grosso. Ele vai acumular um pouco de água, de qualquer forma, né? Mas, também escoa uma grande quantidade. Mas, ainda assim, ele fica molhado. É bom tomar cuidado com isso também. É um trabalho. Mas, é a única forma, além do inseticida. O problema é que a peperoma e a melancia, a maior parte dessas plantas que tem o caule bem suculento, elas não suportam muito que a gente fique pegando. Elas soltam, né? Elas quebram. Aí, eu vou dançar aqui, pra desencargo de consciência. Olha como tá aqui. E vou colocar a inseticida. Como eu já disse em outros vídeos, eu já tentei tratar com essas receitas caseiras aí, que eles indicam, a maioria indica na internet. Pra mim, nunca deu certo. Nunca deu certo. Eu tenho sempre que usar inseticida. Você já usou essas receitas caseiras? Deu certo pra você? Fala aí pra mim, como foi o... Se você conseguiu dar jeito, ou se você desistiu e partiu logo pra ignorância do inseticida. Porque tem coisas que não adianta ficar... Porque tão ensinando, porque tão fazendo, porque todo mundo fez. Às vezes dá certo pra um e não dá certo pra outro. Pra mim, não deu certo. Eu vou colocar o inseticida porque tá difícil aqui. E deixar ela longe do sol, né? Coloquei o inseticida, vou colocar bem na raiz aqui, ó. E deixar ela longe do sol. Porque se eu deixar no sol, em vez de ajudar, vai prejudicar mais ainda. Vou colocar aqui também. Vou colocar o substrato. Eu sou dessas. Vou deixar a planta bem centralizada. Colocar... Firme. Vou aproveitar essas folhinhas aqui. Cortei o... E vou colocar aqui na terra, no substrato. E vou deixar longe do sol. Ok. Exagero é o meu nome. Mas vai dar certo. Fé que vai dar certo. Obrigada por assistir o vídeo. Eu espero que tenha ajudado você aí na identificação de qualquer problema com a sua planta. Qualquer dúvida, qualquer reclamação, deixe um comentário. Certo? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.